O dia brasileiro, né, porque teve rodada ontem, né, a gente vai falar um pouquinho aí do Galo com o Grêmio, da vitória do Galo, mas é o dia da seleção brasileira, né, e um dia importante, por ter jogo da seleção brasileira, né, é sempre um dia importante, mas pelas circunstâncias, pelo momento, né, pela necessidade de uma vitória e principalmente de um desempenho melhor da seleção, jogando no Chile contra uma equipe que vem muito mal nas eliminatórias, que é a seleção chilena, né, e que a seleção brasileira sempre tem o costume de quando precisa, sempre consegue bons resultados, pelo menos historicamente, contra a seleção chilena e é o que a gente espera hoje, mas é um dia, vai de se encontrar um caminho, a seleção brasileira precisa rapidamente encontrar o seu caminho, tem uma oportunidade hoje, o bom do futebol é isso, que de tempo em tempo você oportuniza uma chance de melhorar, é o que a gente espera. Nona rodada hoje das eliminatórias, a gente já está falando da seleção pressionada, né, com resultados de fato muito ruins, histórico, né, essas oito primeiras rodadas, o resultado negativo da seleção, né, o recorde negativo para a seleção nesse momento e, né, expectativa justamente de pontos nesse momento, resultado, mas também um desempenho que agrade um pouco mais, né, Calan? Boa tarde, bem-vinda, Calan, acho que a gente já fez tantas resenhas, muitas sobre futebol feminino, mas hoje aqui no Seleção Esporte TV é um prazer sempre. Prazer é meu, Camilinha, Ricardinho, Martim, é isso, é difícil a situação, né, pior campanha de fato da seleção brasileira nas eliminatórias, isso é verdade, a gente sempre fala sobre a questão do desempenho, 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 que não vem agradando ou que o próximo jogo está aí para desempenhar bem, hoje o primordial é a vitória, é a vitória, um Dorival que está testando uma formação bem diferente, com outros nomes, está indo para o tudo ou nada, tentando achar um time de fato, não imagino que a seleção vá fazer um grande jogo, essa não é a expectativa que eu tenho, é verdade, mas que pelo menos ele consiga achar algumas respostas nas suas escolhas que ele vai ter em campo hoje. A ver. Martim Fernandes, boa tarde pra você, meu amigo. Quem precisava de uma vitória também de qualquer jeito era o Galo ontem, né, o Grêmio também, mas pro Galo, pensando em Copas principalmente, um time que claramente nesse período da temporada priorizou as competições de mata-mata, hoje a Libertadores e a Copa do Brasil também para o Atlético Mineiro, e o Campeonato Brasileiro foi ficando para trás, foi ficando distante, foi tendo resultados muito ruins ontem contra o Grêmio, precisava de uma vitória, conseguiu, e até nosso destaque aqui, já podemos botar nosso telaço, ouvindo o Boa Tarde do Martim Fernandes, porque o nosso destaque é justamente depois desse resultado, depois de ter vencido ontem na Arena MRV, vencido em casa, perdão, o Grêmio por 2x1, com mais uma boa atuação de Hulk, os dois que fizeram os gols ontem, né, Hulk e Davidson, agora está liberado para as Copas, agora o time, embora tenha um confronto contra o Fortaleza na próxima quarta-feira, agora o time, pelo menos nesse momento, o time do Milito pode voltar a pensar, primeiro no sábado, no dia 19, em Copa do Brasil, depois na terça-feira em Libertadores contra o River Plate. Boa tarde, Camila, boa tarde, Calan, Ricardinho, boa tarde a todos. É, a gente vê alguns clubes que ainda estão se dividindo entre Copas e Campeonato Brasileiro, notoriamente o caso do Corinthians, em que as Copas, embora tenham virado prioridade, ao mesmo tempo viraram um problema, né, como foi para o Fluminense, até o Fluminense se livrar dessas outras distrações e poder se concentrar só no Campeonato Brasileiro, para o Galo, essa vitória, já nas rodadas anteriores o Galo já estava se encaminhando para isso e ontem consolidou, assim, o Campeonato Brasileiro deixa de ser um risco e passa a ser só um passatempo entre as Copas e foi uma atuação muito interessante do Galo ontem, embora o Grêmio tenha jogado bem também, tenha criado suas chances, tenha sido um jogo até equilibrado, aberto, mas o Atlético Mineiro parece que, até vendo a entrevista coletiva do Milito depois, ele deu a impressão de que se despediu do Campeonato Brasileiro, assim, ó galera, obrigado, agora a gente vai poder aqui focar no que realmente é importante, já fizemos nosso seguro Campeonato Brasileiro aqui, o Galo nunca esteve perto disso, mas, sim, não tem mais risco de olhar para baixo, agora a gente só olha para cima e finalmente pode focar no que virou, acabou se impondo como uma prioridade para o Galo no ano, que é a Copa Libertadores em primeiro lugar e a Copa do Brasil. Mas dá para abandonar completamente? Porque a gente está falando, claro, nesse momento, é óbvio que a prioridade são as semifinais, né? Inclusive quem já venceu o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil e começa a disputa contra o River Plate depois na outra terça-feira, no dia 22. Agora, se a gente pensar num desempenho catastrófico, nem tão catastrófico, até porque tem grandes adversários pela frente, se o Atlético Mineiro não avança na Copa do Brasil ou chega na final, não é campeão, e não é campeão da Libertadores, se ele abandonar agora o Campeonato Brasileiro, não vai disputar a Libertadores ano que vem, Ricardinho? Isso aí é um desafio, né? Porque você prioriza as Copas e acho que nesse momento, corretamente, no caso do Atlético, diferentemente, por exemplo, do caso do Corinthians, né? O Corinthians é um outro caso, porque, ah, ele está na semifinal, mas o Corinthians está na zona do rebaixamento. Ele tem que se preocupar com o brasileiro. Já pensou se ele conquista uma Copa e cai no brasileiro? Não tem título que pague. Não tem. Então, assim, é uma outra situação. Por que um desafio? Porque, ao mesmo tempo que você direciona as Copas com o seu elenco, com os seus principais jogadores, né? Descansando, planejando, você não pode deixar totalmente o brasileiro de lado, porque o teu planejamento é se preparar para os jogos, para as Copas, né? Para as semifinais e para as finais. Mas isso não acontece, né? Você é candidato, como os outros também são, né? E aí, se não acontece, você larga do brasileiro, você precisa de uma vaga, e acho que o objetivo não é só a conquista, mas vaga de libertadores o ano que vem. Tem uma competitividade grande no brasileiro, né? Das equipes que querem essa vaga direta, que são os quatro aí primeiros, pelo menos, por enquanto, talvez esse número aumente. E aí, você tem o elenco. Acho que o que é importante para o Atlético é oportunizar também a questão do elenco, né? E acho que ontem o Milito falou isso na entrevista dele. O Atlético tem um elenco de bons jogadores, de alternativas, alguns jovens, outros mais experientes, que estão tendo poucas oportunidades. E aí, você passa a ter no brasileiro essa oportunidade de colocar esses jogadores e deles mostrarem para o treinador que, olha, você tem o seu time titular, você tem suas preferências, mas eu sou uma alternativa, né? Porque o futebol é isso. Você, na quarta-feira, a Calan sabe, você, na quarta-feira, faz um ótimo jogo e tem um time titular. No domingo, tem dificuldade, às vezes, o cara do banco... Ó, o Deverson virou titular. É um ótimo exemplo. Ele é o exemplo disso. E que não joga a... E que não pode jogar a Copa do Brasil, pelo menos, ele não pode jogar. Então, é um desafio que tem que ser bem planejado, mas, sem dúvida, que a prioridade do Galo são as Copas, né? A gente já pode até olhar, rodar os melhores momentos do jogo de ontem, aquela vitória do Galo por 2x1 contra o Grêmio. A gente vai falar das polêmicas também, porque tivemos algumas polêmicas de arbitragem. Tem pênaltis, tem lança de... Tem Davison, tem o pacote Davison. Vai variar. É, tem pacote Davison, né? Porque é um personagem que sempre chama a atenção. Agora, aquela é até uma... Ontem, com muitos desfalques, é bom a gente lembrar, né? O Milito propõe uma mudança de esquema. Praticamente, um 3-5-3, uma formação um pouco... 3-5... 3-4-3. 3-5-3 daria 12 na linha, né? 11 na linha e 1 no gol. Um 3-4-3, porque ele coloca o Davison como titular ao lado do Hulk Paulinho, que foi uma novidade. Normalmente, ele vinha usando o Davison como substituto. Ele era o Bernard antes, né? Antes de se machucar, a verdade. E ontem, ele dá essa oportunidade do Davison não como substituto, mas como titular ao lado dos dois, fazendo um trio de ataque muito forte, né? Na verdade, o Hulk e o Paulinho ficam por trás ali do Davison, né? O Davison fica ali como uma referência, o Hulk com uma certa liberdade, Paulinho também caindo mais pelos lados. E é bom o Hulk jogar assim também, porque o Hulk, ele é um bom segundo atacante. Ele é um cara que passa muito bem. Ele é um jogador que, durante sua carreira, começou pelo lado de campo, né? Virou centroavante, tudo aquilo. Mas ele é um cara que tem muita inteligência. Ele consegue se readaptar a diversos cenários, porque é uma qualidade gigante. No jogo anterior, quem fez... O Rubens ficou com um ala, né? E o Scarpa vinha por dentro. O Scarpa acabou se... Scarpa não, perdão. O Arana acabou se lesionando. E aí, agora, foi essa solução de colocar os dois jogadores atrás do Davison. E o primeiro tempo foi muito bom. Os dois lados, acho que o ponto negativo, dependendo da forma que você enxerga, são os dois sistemas defensivos vulneráveis, né? Por isso que o ataque criou muito dos dois lados. Um primeiro tempo movimentado, interessante, com os setores ofensivos indo muito bem, tanto que os gols acabam saindo. Mas, no segundo tempo, onde o Atlético até baixa um pouquinho, o Grêmio consegue ter o volume de jogo, mas não consegue transformar isso em gol. Movimentado, gostei. Gostei do jogo, interessante de observar. E com polêmica, como você também acabou falando. É, mas, de fato, acho que é o que chama atenção nos dois times. Então, acho que talvez não só nessa partida, né? Acho que são características que apareceram ao longo da temporada no Atlético, Maneiro, no Grêmio, essa questão defensiva. Times que têm um potencial ofensivo muito bom, mas que em alguns momentos da temporada mostraram essa fragilidade. Ontem, o Atlético opta por não começar com o Fux, ele começa com o Saraiva, formando ali o trio de jogadores. O Batalha já é um zagueiro, né? Não dá nem mais pra dizer que ele é volante, porque no Atlético virou zagueiro com o Milito. E o Grêmio do Renato também há algumas temporadas, não só nessa. Sofre muito com essa questão defensiva. O Grêmio tem muita dificuldade pra se defender há muito tempo, né? Não há troca de jogadores que façam o Renato corrigir esse problema. E ontem isso voltou a ficar muito evidente. O primeiro gol do Atlético Mineiro, o espaço que o Fausto Vera tem pra ficar, o lance todo, assim, você vê o Fausto Vera, ele tá 2, 3 metros à frente da linha de zagueiros e 2, 3 metros atrás da linha de volantes, sem ninguém olhar, sem ser incomodado por ninguém. Então, quando a bola chega nele, a gente vendo o jogo na TV, parece que dava pra prever o que ia acontecer de tanto espaço que ele tinha. E aí tem a qualidade do passe dele e a qualidade do passe do Hulk, que é isso que a Aline tava falando aqui. O Hulk parece muito à vontade nessa função. E a finalização do Deverson também é perfeita, né? Então, muita facilidade o Galo teve ali naquele momento. E depois, no contra-ataque, o Atlético Mineiro também facilmente manipulou ali a marcação dos encaixes do Grêmio. E sobra pro Jamerson ter que correr atrás sozinho com o Hulk e aí num contra um. O lance do gol do Deverson é só a bola do Hulk. A gente vai falar sobre o pênalti, né? Se foi pênalti, se não foi pênalti. Mas é uma situação muito difícil você ficar num contra um contra o Hulk ali. Só pegar o que o Martim falou do Fausto Vera. Mas é uma surpresa também, assim, né? Porque o Fausto Vera, ele começou muito bem no Corinthians. Depois caiu de rendimento. Ele fala muito sobre ter mudado a posição dele. E no Atlético, ele vem engatando boas sequências de jogos, né? E dificilmente a gente viu o Fausto jogando tão avançado como a gente viu nesse lance que o Martim acaba citando. E isso faz com que o Atlético tenha mais um jogador atacando. Porque normalmente ataca com cinco jogadores, é por ali. E o Fausto chegou nesse lance que o Martim tá falando como elemento de surpresa. E aí a hora que o defensor, eu não lembro agora, o defensor do Grêmio sai, já é tarde. E a hora que ele sai é aquele espaço que consegue achar ali, dá o passe realmente sensacional. O Atlético Mineiro, ele fez... O Fausto Vera fez o primeiro gol contra o Vitória no final de semana. Sim. Não desse mesmo jeito, mas com infiltração. O Alonso faz uma diagonal dentro da área. O Vargas ajeita de peito. E o Fausto Vera tá dentro da área e pega a bola de primeira. Foi um bonito gol e faz 1x0 no empate. Depois o... O Galo faz 2x0 e toma empate. É, empatou. No jogo contra o Vasco, na Copa do Brasil, o Atlético, o Galo, vira o jogo na mesma situação. Não com o Fausto Vera, mas usando, e isso é uma característica que o Atlético tem utilizado bem, sempre aquele espaço na frente dos defensores do adversário e nas costas dos volantes. Foi assim que o Paulinho e o Hulk viraram o jogo com o gol do Arana, né? Que a gente... a jogada. Por quê? Porque todas as vezes que o Paulinho e o Hulk se aproximarem e jogarem próximo, o Galo ganha com isso. Se eles estiverem distantes, ofensivamente o Galo tem problema, o Atlético. Com o Deverson mais ainda, porque aí o Deverson joga no meio dos dois zagueiros. Como o Paulinho e o Hulk são jogadores atacantes agudos, mas que se movimentam, se eles tiverem uma referência, é mais fácil. Tanto é que o gol do Deverson mostra isso. Nas costas dos volantes, no Fausto Vera, ali é lugar do volante. O volante sai para pegar o jogador das costas. O zagueiro do Grêmio não saiu. O Fausto deu de primeira no Hulk. A movimentação do Deverson criou o espaço para ele fazer o gol. O Atlético tem usado muito bem isso. O tempo todo usou contra o Vasco, na virada do resultado. Usou ontem no gol contra o Grêmio. Usou contra o Vitória. É que contra o Vitória, além dos titulares estarem, uma maioria deles fora, poupado. O Hulk não jogou. Enfim, o Paulinho não jogou. Mas o segundo tempo do Atlético foi muito abaixo. Teve a expulsão do goleiro também do Atlético, do Everton. E isso prejudicou o Vitória, melhorou e empatou. Mas ontem não. Ontem a aproximação deles é muito importante. E o Hulk é experiente, é um jogador inteligente. O Paulinho é um ótimo atacante de improviso. Então essa é uma característica que o Atlético tem feito muito bem de jogar nas costas sempre da defesa adversária com a movimentação interessante, principalmente do Paulinho e do Hulk. É o Rodrigo Eli que sai para... O Rodrigo Eli? Que sai para caçar o Fausto Vera e deixa o espaço atrás dele. Aí dá o espaço para o Hulk entrar e para o Deverson receber a bola ali, onde recebeu um belíssimo passe do Hulk. O primeiro gol é um gol marcado pelo Hulk, um gol de pênalti, que inclusive coloca o Hulk como o maior goleador do século do Atlético Mineiro, mas discutível, né? O que é isso? Do século? Do século XXI. Nossa, ele chegou... É que o Hulk chegou em 2021, né? É que na minha memória o Hulk chegou ontem no Galão, mas ele está aí já é a quarta temporada. É, já são quatro anos e a primeira como artilheiro, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro, então são muitos gols. Esse é o lance do pênalti, o lance que gerou discussão. Eu confesso que quando vi, achei pênalti, mas muita gente está dizendo que não, então não sei se vocês vão me convencer. Para mim, ao toque na perna, para mim é pênalti. Falta dentro da área, pênalti. Mas quero ouvi-los. Tem dois jogadores de seleção aqui, Camila, vou ficar bem quieto. Ah, então tá, então vou deixar a Calão primeiro. Eu acho que não o toque necessário para a queda do Hulk. Na hora que a gente tiver um toque na panturrilha ali, ele já estava caindo. Eu acho que o Hulk valorizou, cabe a interpretação, mas eu não achei pênalti. Ali é o seguinte, dois jogadores experientes, né? O toque, para derrubar o Hulk, não é qualquer toquezinho desse que vai derrubar o Hulk. Mas só que assim, o Hulk valoriza, porque ele faz uma grande jogada. Agora o Jamerson bobeia também, porque ele... É que eu acho que o joelho já derruba, antes do toque na panturrilha. Não, e assim, o fato do... Acho que esse joelhinho aí, dele, primeiro, já derruba. Então, quando o Jamerson vai no corpo dele, entendeu? Ele dá a senha para o Hulk valorizar. E o Hulk ele fez, porque normalmente ele não vai cair num lance desse. E aí ele toca, principalmente no pé direito, ó. Quando dá aí, ó, no pé direito, ó. Ah, não é suficiente. Eu também concordo que não é. Mas o Jamerson, ele também é um cara experiente. E ele não precisava ir no corpo do Hulk, porque ele sabia que ele ia cair. Quando ele caiu, o juiz foi e marcou a penalidade. Talvez ele tenha pensado nisso, né? Eu não vou derrubar o Hulk com qualquer contato. No Hulk eu posso ir com mais... Dentro da área... Sempre arriscado, você tem que ter cuidado na abordagem. A vigilância dentro da área é outra. Embora não tenha sido o VAR, não tenha sido... Ali eu tenho a sensação de que o toque no joelho derruba primeiro. O pé na panturrilha também acho que ele já está caído. Já está caído. E quando ele cai... Mas quando ele cai, quando o Hulk cai, ele já cai com a mão na panturrilha. Sim, que é o último toque que ele tem. Lógico. Não, eu acho que concordo com vocês que a malandragem dos dois ali... Não teve VAR, né? Malandragem não, até a experiência dos dois ali no lance. Sim, sim. Mas eu tenho a sensação que no giro, assim, o toque do joelho do Jamerson já derrubaria. Mas, de fato, a experiência ali também ganha... É, e o Hulk usa o pé direito ali para marcar o território, né? Ele põe o pé direito e fala... Agora vem. Ali o espaço. Agora me derruba. Vem. E é isso. A pisada, assim, bem marcante, assim, tum. Daqui você só vai me... Protegendo. Daqui você só me tira meio com falta. Exato. E o Hulk cai, né? Sobre a perna dobrada, né? Sobre o pé esquerdo ali que está dobrado, que está flexionado, é para onde ele cai no toque. O que leva a essa forçação dele ali do lado. Não tem a menor dúvida que o Hulk valorizou, mas eu acho que tem o toque. Ele valorizou, valorizou. Valoriz muito. Mas eu acho que tem um toque ali para mim que caracterizaria o pênalti, mas concordo também com a dúvida. De fato, não é um lance, por exemplo, para a VAR, porque não há nenhuma... O hábito de vídeo teria que chamar num claro erro de arbitragem, ou que se o hábito não estivesse próximo, o hábito falou que viu. Então, vale a decisão ali do campo. O entendimento de que houve o pênalti, então o Hulk converteu. E o Hulk vinha de muitos pênaltis perdidos, né? Recentemente tinha essa discussão, se ele tinha que ser o batedor ou não, porque ele andou perdendo muito pênalti ontem. A questão dos pênaltis para o Hulk não é nova, né? Desde as primeiras temporadas já houve pênaltis. E esse ano a gente está mais concentrada na Copa Libertadores e não no Campeonato Brasileiro. Mas ontem não teve muita hesitação ali na cobrança e tal. Foi bem batida a cobrança, fez 1x0. E aí houve um gol do Grêmio. E aí outra discussão de arbitragem nessa partida. Foi anulado por um possível toque do Bright White no lance. E para o árbitro houve toque, por isso a anulação do gol. Mas há muita reclamação do time do Grêmio em relação a essa partida. Ele teria dominado a bola usando o braço ali, a mão no caso, para fazer o domínio na sequência. Seria um belíssimo gol do Bright White, ele tenta a cobertura. Matheus Mendes, que era o goleiro do Galo ontem, consegue dar um toquinho na bola, mas ela dá volta para ele. Aliás, fez uma boa partida. Eu acho que a discussão nesse lance é se a imagem é suficiente para garantir que essa bola bateu no braço, para confirmar que a bola de fato bateu no braço. Eu acho que essa segunda imagem foi a que fez o Luiz Flávio confirmar, que é essa imagem de longe aproximada e que dá mais a exata sensação de que tocou no braço esquerdo dele. Para mim, essa imagem confirma, mas muita reclamação do Grêmio se é tão indiscutível, assim, essa imagem, se ela é capaz de garantir. Eu acho que bate na mão dele, mas eu acho que ele não quis usar o braço para dominar ou levar a bola aí na regra. Pela regra, lance gol, tocou no braço. Ele está correndo e a bola bate, assim, eu acho que ele não tinha como evitar esse toque, assim, era uma coisa, o cara está correndo, ele não usou para ajeitar, para tirar do marcador, para jogar na frente. Eu acho que essa imagem não dá. Essa imagem para mim, ela não disse a bola bate no braço. Não, é a do outro lado. E aí, embora com intenção ou não, essa para mim é a que confira. Ele não tinha o que fazer ali, ele está até com a... Ela bate ali na altura do futebol. Vamos discutir a regra. É, é isso, é isso. Vamos discutir a regra. Porque pela regra, o lance, com essa imagem, se bateu, é falta, é pênalti, não, é falta e o gol está do lado. Tem que anular, se é regra, mas a gente pode discutir a regra, né? Porque ele, cara, ele não dá um tapa com o braço, ele não tem intenção. Mas que a bola bate no braço dele, pelo menos para essa segunda imagem, é claro. Então vamos discutir a regra, porque em outros momentos também já aconteceram de gols, anulados, às vezes até dentro da área. Já aconteceu do cara cabecear o defensor, está de costas com a mão, nem viu a bola, a bola bate na mão dele, o juiz dá pênalti. Então assim, a questão é realmente da regra. Se existe essa regra, a gente vai discutir. Na verdade, tem que ser cumprido. Acho que a tentativa dessa regra foi até minimizar as discussões, né? Porque a gente ficava discutindo muito se havia intenção, se não havia, se tinha benefício ou não por dominar. Se a mão ajudava ou não no domínio. E aí a regra foi simplificada para ser lance de gol. Tocou na mão, não vale. E eu acho que o movimento natural... Então, a cada atualização da regra ou das orientações, a gente conclui que a anterior era melhor. Então assim, ano que vem, todo ano tem aí, Fábio, a FIFA, todo ano. É o maior problema de arbitragem, a regra é a bola na mão, mão na mão, de todos. Todo o resto das regras do futebol está meio pacificado, mas a mão virou um problema. E a tecnologia aumentou o problema, né? Porque todo mundo tem mais câmeras, tem mais jeito de ver e tal. E a gente vai concluindo que antes era melhor, antes era melhor. Antes a gente vai chegar à conclusão que a velha regra do... A intenção é o que conta, por mais subjetivo que fosse, é melhor que todo esse excesso de objetividade que tem hoje. Eu só tenho a sensação, se realmente piora, eu acho que algumas pioram sim, ou se a gente não se conforma de que teremos lances interpretativos, teremos discussão. Teremos discussão. A tecnologia não vai acabar com a discussão em alguns lances, né? Eu acho que às vezes a gente se ilude que a regra vai acabar com isso, não vai. Pelo contrário, Camila, em alguns momentos, devido ao número de imagens, ela vai aumentar. Confunde, né? Porque você confunde, por exemplo, a primeira imagem nossa... Parece que não tocou. Não tocou, a segunda parece que tocou. Agora, dois pontos, só para o que eu quero colocar. Primeiro, foi um golaço, independente da mão, foi um golaço, porque ele pega de primeira e aquela bola não é simples depois que o goleiro rebateu. E o segundo ponto é que nem o Batalha viu a mão. Não reclamou, verdade. Não, porque a primeira coisa que o cara faz quando toma o gol é ir para cima do juiz e falar, a bola bateu na mão dele. Ele disputa a jogada, continua nela, vai para dentro do gol tentando salvar e quando toma o gol faz aquela cara assim, puxa, não consegui salvar. Olha lá. E aí depois, com a revisão, é que nem ele que estava na jogada percebeu que a bola raspou, tocou, enfim, acabou sendo anulada a jogada do Bright White. Esse é um lance típico que explica como o VAR mudou, o espírito do VAR foi mudado da época, do tempo em que ele foi concebido para hoje. Foi concebido para mínima interferência, erros claros e óbvios. Não é nada disso. Isso é máxima interferência, não é um erro claro e óbvio. É, vamos analisar tudo e não deixar que nenhum defeito, nenhuma vantagem devida seja aproveitada para alguém. Então, bateu na mão, para e tal. Não tem nada a ver com o espírito original do VAR, mas é como ele é usado hoje. E aí, com o auxílio do VAR, Luiz Flávio anulou o gol do Grêmio, que ainda fez um outro gol e o Grêmio venceu com o gol do Deverson, que vimos há pouco também, vitória por 2x1 e conseguiu um bom resultado com essa nova formação, com o Hulk e o Deverson marcando os gols do Atlético ontem e numa formação que teve os três titulares, Hulk, Paulinho e Deverson, com os nove desfalques também que tinham o Atlético Mineiro ontem, mas por opção do Milito.